Com a demora no socorro para retirar o carro, a maré subiu rapidamente e engoliu o veículo. O fato ocorreu no domingo às 7 horas da noite, enquanto uma família, um casal e dois filhos passeavam pela Praia da Vila, em Imbituba. Segundo populares, o motorista não percebeu que o canal estava aberto e caiu na água. Enterrado na areia, só era possível visualizar o teto do carro. O proprietário do automóvel tentou entrar em contato com empresas de guincho, mas nenhuma aceitou fazer o serviço. Somente na manhã desta terça-feira, máquinas da Prefeitura da Imbituba retiraram o escorte atolado à beira-mar. O automóvel foi comprado há duas semanas e o proprietário tem esperança de recuperar o carro, já que fez financiamento pelos próximos cinco anos.